Ossinha é a maior favela do Brasil. São mais de 750 favelas só no estado do Rio de Janeiro. Quando estão achando solução para uma, tem outras duas nascendo do outro lado do morro. O Rio de Janeiro está passando por uma guerra urbana que ainda está sendo mostrada no mundo, mas morrem de 10 a 15 pessoas por dia nessa guerra urbana. Olha que linda essa arquitetura aqui também. Que lindo isso, hein? Olha só! O que é isso? Olha só! Olha como a forma do que está aqui. Para tirar fotos aqui é muito perigoso porque, você não sabe o que está acontecendo lá. Está escuro. Se você chegar lá e se encontrar alguém que não se deve encontrar, eles podem pensar que isso é uma arma. Mas tem que ser bem rápido mesmo. Apontar, fotografar e continuar. A fotografia é uma arma. Ela transforma e faz coisas que até a própria arma de verdade mesmo não faz. Ela tem uma força universal de transmitir informações para as pessoas conhecerem o que está acontecendo no lugar. Em certo momento, vem fotos que podem te levar a uma interpretação diferente do resto. Uma coisa mais alegre, onde você não fica naquele mundo da violência ou da tristeza, né? Michael. Encontrou, cara! E aí? Aquela força! Pro... que é culpa do S que você estava falando? Pro Mike do skate. O Mike é o porta-voz da Paz. Ele sempre quando tem eventos aqui grandes, ele está lá no palco com, né? 5%, até menos do que isso, de pessoas que fazem coisas que são consideradas erradas, né? Alegais, troca de drogas, ladrões, o que for. É o que dá aquela imagem para o lugar e tal. Mas não é isso que é o lugar. O lugar está cheio de trabalhadores, cheio de pessoas boas. Quantos anos a senhora já mora aqui? 45. Vem por enquanto, o meu pedacinho aqui é tudo em paz. Pra lá, eu não sei. Aqui, as pessoas daqui de dentro falam assim, é que a gente não entende a sociedade. A sociedade não entende a gente, né? A sociedade prepara o crime, né? E o criminoso comete. A sociedade não entende. Um, dois, três, três. Um, dois, três, dois, três. Um, dois. A CIDADE NO BRASIL